O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Em palavra para mim é. Eu dancei pela Versa À Janinha, eu sombro dele, eles textos de forma como ele. E aí ficando ali para falar sobre o leitamento do trabalho. Sim, que é que?! Os meus bons amigos são bem bem? Então eu vou ter cart importantiço, porque vizinho seu trabalho. essa mãe para não 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 tem aí do que um andade O que você acha aí? Não, 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 não. Não, não, não.